O mercado de e-commerce e as vendas pela internet atingiram um faturamento de quase 300 bilhões de reais no ano passado. E isso fruto de um crescimento que vem desde o início do acompanhamento desse mercado. Como se não bastasse todo esse crescimento, a previsão é que esse mercado continue crescendo, dois dígitos percentuais ao ano, a partir de 2024. As expectativas dos especialistas, inclusive eu concordo e endosso isso, é que esse mercado deve faturar cerca de 750 bilhões de reais entre os anos de 2028 e 2030. Deve chegar nesse faturamento anual entre esses anos. E isso significa que a gente está falando de um acréscimo de mais de 400 bilhões de reais em um mercado que já existe, que já é maduro. Isso, meus amigos, na minha visão, é uma das maiores oportunidades de negócio que existem. Eu, particularmente, não conheço um outro mercado que tem o potencial de agregar 400 bilhões de reais de faturamento nos próximos 5, 6, 7 anos. Essa é uma excelente oportunidade para pequenos empreendedores que estão vendo nas vendas pela internet a possibilidade de ganhar uma renda extra, de, de repente, construir seu primeiro negócio, talvez um grande negócio de sucesso que pode mudar suas vidas. Mas, Bruno, em meio a todo esse caos econômico, político, guerras no mundo, será que isso realmente vai acontecer? E, assim, eu posso garantir para vocês uma coisa, cara. É muito provável que isso aconteça. Porque, assim, essas estimativas que a gente está traçando, elas não têm a ver com o momento econômico do Brasil ou do mundo. A gente está falando de varejo. O e-commerce parece ser uma coisa digital que envolve o universo de startups e tal, mas não é. A gente está falando de varejo. Antigamente, quando alguém queria abrir um varejo para vender qualquer coisa, seja utilidade doméstica, roupa, ela ia procurar num bairro e abrir uma loja física. Hoje em dia, a pessoa abre na internet. É assim que funciona. Só que, mesmo com todo esse crescimento, o varejo digital, o e-commerce, ele ainda representa cerca de 12% do varejo total no Brasil. Isso é muito abaixo de países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, alguns países da Europa, China. É, países que têm aí uma média de 30% a 50% do seu varejo já representado pelo e-commerce. E como você já deve ter ouvido falar, o Brasil segue muito a tendência desses mercados. Nos próximos 5, 6 anos, dificilmente a gente não vai concretizar isso. É fato. O Brasil vai ter cerca de 30% do seu varejo sendo e-commerce, sendo varejo digital. Mesmo que a economia não cresça, mesmo que o varejo não cresça, a proporção do e-commerce em relação ao varejo total vai crescer. E isso vai elevar a nossa participação do mercado, levando esse mercado a praticamente triplicar de tamanho, saindo aí de mais ou menos 300 bilhões para possíveis 750 bilhões de reais. A gente está falando de um bolo que tem um tamanho e ele vai ser mais do que o dobro. E, cara, quem está entrando nesse mercado hoje vai ter a possibilidade de pegar uma fatia, pegar um pedaço desse bolo que está crescendo. Agora, para criar um negócio nesse segmento e ter resultado, ter sucesso, você precisa de um método. Você precisa desenvolver um caminho que possivelmente já tenha sido trilhado e que esteja validado. Porque apesar de ser um negócio maduro, é um negócio que tem uma barreira de entrada baixa, então toda hora estão entrando muitos players, o teu negócio é fácil de ser copiado, a pessoa consegue entrar investindo muito pouco dinheiro. Então é natural que a competição nesse tipo de negócio seja muito, muito alta. O problema é que a maioria das pessoas que entram, elas não sabem fazer o negócio. Elas ficam dando murro em ponta de faca, elas tentam fazer do jeito delas. E a maioria dos casos, dá errado. Então quando você busca conhecimento, busca um método e tenta seguir esse método, cara, você está aumentando em até 90% as chances do seu e-commerce, do seu negócio, de dar certo, de ter sucesso. Nesse vídeo eu vou te apresentar um método com cinco etapas. Um método que já ajudou mais de 50 mil alunos aqui no e-commerce na prática. Não sei se você já conhecia a gente aqui no canal. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil e da América Latina. Somos quase 2 milhões de empreendedores aqui no YouTube. E temos dentro da nossa escola mais de 50 mil pessoas que já foram capacitadas, que já construíram negócios de e-commerce e hoje estão por aí ganhando muito dinheiro. Nessas cinco etapas, você vai ser capaz de se construir o seu e-commerce partindo do zero, mesmo que você não saiba o que você vai vender, até a validação do negócio. Se você tem interesse no assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Pausa rápida no conteúdo que você está assistindo para fazer um convite. Eu sei que você quer criar um e-commerce, você está pesquisando sobre isso, né? Dia 22 de janeiro vai ter uma super aula ao vivo, onde eu vou mostrar o passo a passo para você sair do zero até os 30 mil reais. Em qualquer nicho, para qualquer tipo de produto. A gente já fez isso para mais de 50 mil alunos e você pode ser o próximo. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você acessar o site, se inscrever e participar. Vamos aos cinco passos para você construir o seu e-commerce. Tudo começa no primeiro passo, é uma coisa meio óbvia, né? Que é o planejamento. E aqui eu não quero, sabe, dedicar várias horas para elaborar um planejamento minucioso, um business plan, um plano de negócios que vai prever todas as nuances do negócio. Na verdade, não tem como a gente prever nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esse negócio. O próprio mercado vai direcionar a gente para um caminho ou para outro. A gente precisa de um plano mínimo viável que mostre para a gente a direção no início do negócio. E ao longo do caminho a gente vai desbravando outras estradas que a gente vai trilhar e assim definir um objetivo para o nosso negócio. O nosso plano, ele é muito simples. Você precisa definir o seu mercado. E aí na tela eu estou mostrando para você agora os mercados que mais crescem no Brasil hoje. Esses são os mercados que mais crescem, não necessariamente são os maiores, mas são os que mais têm potencial de crescimento. E agora eu estou mostrando para você uma lista dos micronichos dentro dos principais mercados. A sacada é você escolher o micronicho. Então assim, hoje já não vale mais a pena você montar uma loja para vender, cara, moda de uma forma ampla, esporte de uma moda ampla, cosméticos de uma forma ampla. Isso era coisa de 10, 15 anos atrás. Hoje vale a pena você ser muito nichado. Então, olha, eu vou montar uma loja de moda, cara, para pessoas que vestem acima do número 46 e que são mulheres e por aí vai. É uma coisa muito nichada. Eu vou, cara, montar uma loja de esporte focada em jogadores, tenistas, amadores e que gostam de praticar tênis, querem aprender a jogar tênis. Beleza, é uma coisa muito nichada. Assim você tem a possibilidade de ser um especialista nesse assunto e, cara, os grandes players não vão competir com você nesse sentido. Quando você fala de esporte no geral, aí é muito difícil você concorrer, por exemplo, com uma Netshoes, com uma Centauro. Cara, fica muito difícil. Agora, a Centauro vai ser melhor do que você em tênis? Não vai. A Netshoes vai ser melhor do que você em tênis? Cara, não vai. Então, defina um micronicho para você atuar. A segunda vai ser para quem você vai vender. O mercado que você quer atingir. Eu não quero vender raquete de tênis para todo mundo que queira uma raquete de tênis. Não, eu quero focar em um público específico. Muitas pessoas jogam tênis, mas eu quero atletas amadores. Pessoas que estão aprendendo a jogar tênis. Pessoas que estão sujeitas a desistir de aprender a jogar tênis porque é difícil. É um esporte que exige muita consistência, exige muita resiliência. E, cara, ali são dois anos para você conseguir jogar uma partida de tênis, treinando regularmente. Então, é um esporte que tem muita desistência. E eu vou gerar conteúdo, vou ajudar essas pessoas a não desistirem desse sonho de jogar tênis. Então, assim, esse é o público que eu quero atingir. Você define o seu público. Você pode ir mais além definindo uma persona, criando uma imagem que representa o cliente ideal da sua marca para você conversar, para você se relacionar, para você gerar conteúdo, fazer anúncios para essa pessoa. E aí você vai conseguir impactar essa pessoa nas redes sociais de uma forma muito mais simples e muito mais barata. E o eco que toda a sua comunicação vai gerar acaba atingindo outras pessoas que estão interessadas em ouvir sobre esse assunto também. Então, esse é o poder dessa resposta para quem você vai vender. Aí sim a gente chega na terceira pergunta, que é quem vai te fornecer isso. Eu já sei que eu vou trabalhar com produtos para tênis. Eu já sei que eu vou atingir esse público específico. Quais são os fornecedores que eu posso trabalhar? Aí eu vou buscar por fornecedores, distribuidores, atacadistas, importadores, fabricantes desses materiais esportivos que estejam no Brasil e fora dele. Eu vou avaliar a minha capacidade de comprar produtos aqui no Brasil para revender. Eu vou avaliar a minha capacidade de comprar direto com o fabricante volume para eu revender. E posso também até avaliar a capacidade de trazer esses produtos de fora da China, por exemplo, para eu poder revender. Então, tem várias possibilidades aí de fornecimento. Com tudo isso pronto, eu faço uma tarefa. Eu elaboro uma lista, não é uma lista de 500 produtos para vender, não. Uma lista de 10, 20, 30 produtos para você vender que tenham potencial e que você acredita que tenham demanda. Com base nessa lista, você vai fazer um estudo desses produtos. Tem algumas ferramentas que você pode usar para isso. O Google Trends, por exemplo, ela é uma ferramenta que te ajuda a entender as tendências de pesquisa por algumas palavras que são relacionadas a produto. Aí na tela, por exemplo, eu estou mostrando para você uma tendência de uma raquete de tênis, que, cara, é super estável. Ela vai crescendo, mas é super estável. É um produto que pode ser vendido o tempo inteiro. E eu estou mostrando para você agora uma tendência da raquete de beat tênis, que é um esporte que tem se tornado popular hoje em dia. Então, você vê que é uma grande tendência hoje em dia o beat tênis. Pode ser uma oportunidade de incluir produtos de beat tênis nesse negócio que a gente está conseguindo, que a gente está querendo criar. Então, eu vou colocar na lista. Nessa outra tela que está aparecendo, isso são as tendências do Mercado Livre. A gente não está falando de vendas no Mercado Livre nessa aula, mas o Mercado Livre, ele é um dos grandes sites de pesquisa que existe no Brasil. Talvez o principal site de pesquisa atrelado a produto. Você acessa pelo navegador do seu computador, isso não funciona no celular. Rola a tela lá para baixo, clica em mais informações, vai em tendências. Escolhe a categoria de produto que você quer, esporte, fitness. Escolhe lá tênis squash e aí você vai ver os produtos que estão mais sendo procurados dentro dessa categoria. Aí vai ter várias oportunidades para você mapear. Fez a lista dos 20, 30 produtos, vai buscar fornecedor, vai ver preço e vai ver o que você tem condição de vender comparado aos preços de mercado. Quem dita preço é o mercado. Então, esse produto aqui tem gente vendendo por R$150,00. O custo no fornecedor é R$75,00. É o dobro. Dá para vender esse aqui. Esse produto aqui tem gente vendendo por R$200,00. O custo no fornecedor é R$180,00. Pô, não tem como. Como é que esse cara está conseguindo vender isso? Ele deve ter condição diferenciada. Esse eu não consigo vender. E aí você vai pontuando na sua lista o que é viável e o que não é. Pronto. Com a nossa fase de planejamento concluída, você já sabe o que você vai vender, para quem você vai vender, quem vai te fornecer e já tem a lista inicial de produtos. A gente vai para a segunda etapa do método, que é a estrutura. E aqui, se fosse há 15 anos atrás, a gente iria passar dois meses construindo uma estrutura robusta de negócio para o seu e-commerce, para talvez isso não dar certo e depois você ter que pivotar e ficar alterando essa estrutura. O mercado mudou. Não precisa mais fazer isso. Então, a gente precisa de uma estrutura mínima viável de negócio. Basicamente, o que a gente quer? Cara, uma loja virtual, bonita e minimamente configurada, com meio de pagamento, com logística, com cadeado de segurança, com domínio. Cadastro no Marketplace, para você começar a vender no Mercado Livre ou na Shopee, por exemplo. Bruno, mas o meu produto, será que se adequa? Se o teu produto é pesquisável, ele se adequa ao Marketplace. No caso aqui das raquetes de tênis, dos produtos para tênis, são pesquisáveis. Se você está começando um produto de marca própria, um produto exclusivo, um lançamento, Marketplace não é para você. Mas aí, isso vai se enquadrar dentro da sua estrutura. Se for necessário, você cria. Se não, você foca na loja virtual. Estrutura de canais de venda. Cara, Instagram, Facebook, TikTok. Bruno, Facebook ainda é necessário? Cara, é necessário sim. Nós temos uma loja teste aqui no E-Commerce na Prática, chamada Patacuri. E a gente faz vendas, a gente faz anúncios e tal. E eu posso afirmar para vocês uma coisa que, cara, me surpreendeu também. 99% das vendas na Patacuri são feitas através do Facebook. Anúncios no Facebook. Os anúncios no Instagram não convertem bem na Patacuri. TikTok converte, beleza. Mas em relação à meta, à plataforma meta, o Facebook converte mais do que o Instagram. Eu acho que isso vai variar muito de público para público, vai variar muito de produto para produto. Mas assim, é uma prova de que o Facebook não está morto. Então, você tem que olhar para ele sim. Meio de pagamento. Para você construir a sua loja virtual e conectar o meio de pagamento com ele e a logística, eu vou recomendar a Nuvem Shopping. Inclusive, tem desconto para você poder fazer isso. Tem link aqui na descrição para você acessar a Nuvem Shopping. Já começar a se cadastrar lá, fuçar, ver as informações e tal. Aproveita esse desconto. Ele vai te dar um desconto na primeira mensalidade ou na primeira trimestralidade ou na primeira anualidade. No primeiro pagamento. Você vai escolher o seu plano, a sua modalidade de pagamento. Se você escolher a anualidade, por exemplo, você ganha 30% de desconto em relação a um ano. Se você escolher a mensalidade, você ganha em relação a um mês. Aí você vê o que é mais vantajoso para você. A Nuvem Shopping tem todos os recursos que você precisa para construir um e-commerce de sucesso. Essa é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. O que faltou na estrutura? Cara, faltou formalização. É importante você começar formalizado. Eu não quero que isso seja uma barreira para você, tá? Então, se for uma barreira, cara, começa com o CPF mesmo. Vai fundo, vai embora. Vai chegar o momento que você vai precisar trocar. Se você quer começar do jeito certo, aí monta um CNPJ, pode começar como MEI e por aí vai. E é isso. E com essa estrutura pronta, você vai para a terceira etapa, que é a audiência. Aqui você começa a elaborar uma jornada de produção de conteúdo para redes sociais. Principalmente TikTok, Facebook e Instagram. Criando um calendário de conteúdo para a tua marca, para você engajar as pessoas. Trazer pessoas que querem seguir a sua marca, que querem acompanhar o que você está falando. Que engajam com o seu conteúdo. Assim, você vai construindo uma audiência que te acompanha e que engaja com você. E vai estar preparada para comprar de você quando você for vender alguma coisa. E essa é justamente a quarta etapa. Vendas. Aqui você vai mapear todos os seus canais de venda e vai começar a construir ofertas para vender os seus produtos. Então, você mapeou dores que o seu público tem, por exemplo. Problemas que eles têm para poder cumprir com essa jornada, com essa missão que você está se propondo com esse negócio. E os seus produtos precisam resolver esses problemas. Precisam resolver essas duas. Então, aqui na etapa de vendas, você vai construir ofertas que façam isso. Posicionar essas ofertas nos lugares certos. Rede social, marketplace, sua loja. Se necessário, o cara vai posicionar a sua loja no Google também, via SEO, via anúncios e por aí vai. Com todo esse trabalho pronto, é natural que a sua loja comece a vender. Você pode fazer uma venda, passa dois dias sem vender nada, depois faz outra venda. Aí depois você faz duas vendas num dia. Depois você começa a vender todo dia. Esse é o processo natural desse negócio. Ele não começa de um jeito acelerado. Ele começa devagarinho e depois vai engrenando. Só que, muitas das vezes, ele não vai engrenar na velocidade que você gostaria que ele engrenasse. Para isso, existe a quinta etapa do nosso método, que é a impulsão. Nessa etapa, a gente dá velocidade para o negócio. A gente não espera ele ganhar velocidade sozinho. A gente dá velocidade para ele. Como? Através de anúncios. Seja anúncios em rede social, anúncios em rede de pesquisa como o Google, por exemplo, ou anúncios dos marketplaces. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o que está funcionando e por que está funcionando. E aí, a gente vai investir dinheiro em anúncios para fazer isso funcionar ainda mais. Então, se eu tenho ali uma publicação que, organicamente, está fazendo duas vendas por dia, eu vou colocar dinheiro nessa campanha. Eu vou criar uma campanha, eu vou, cara, assim, impactar público que seja relacionado com o meu segmento e eu vou ver o que vai acontecer. Se eu invisto R$50 e isso me volta R$200, cara, eu vou investir R$200. Talvez me volte R$800. Eu reinvisto R$800. Talvez me volte R$1.600. E, com isso, eu estou vendendo regularmente, eu estou aumentando o meu volume, eu estou colocando clientes dentro de casa e eu passo, dentro do meu negócio, a ter um outro objetivo, fazer com que os meus clientes comprem novamente comigo. O grande segredo do sucesso no e-commerce hoje em dia, ele se chama retenção. É a capacidade de você fazer os seus clientes, não fazer uma compra com você, mas comprar com você e se manter cliente, fidelizar o cliente. Ele fazer a segunda, terceira, quarta compra, depois de ficar feliz e satisfeito com a tua marca. Lógico que tem muito mais coisa para fazer, além de tudo isso que eu falei. São cinco etapas, mas tem vários pormenores. E para te dar acesso a todos esses detalhes, eu vou fazer uma aula dia 22 de janeiro, onde eu vou explicar com muito mais calma e muito mais detalhe toda essa metodologia do e-commerce do zero, que é a metodologia que já ajudou mais de 50 mil alunos a construírem seus negócios aqui no e-commerce na prática. Essa aula vai ser gratuita. Vai ter um link aqui na descrição do vídeo, talvez tenha até um QR Code na tela para você apontar o celular, se inscrever. Você precisa se inscrever, senão você não vai ser comunicado que a aula está começando. Se inscreve, preenche lá seu nome e e-mail. Talvez exista um grupo de WhatsApp também para você participar e interagir com outras pessoas sobre o conteúdo sobre a aula. E nessa aula eu vou te apresentar toda a metodologia, com muito mais calma, com material complementar, com espaço para você tirar dúvida. E isso pode ser um caminho das pedras para você começar 2024, o seu e-commerce do jeito certo. Acesse o link, se inscreve na aula e-commerce do zero e a gente vai se ver por lá. Agora, se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, você pode usar e abusar dos comentários que estão aqui embaixo dessa aula. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like para mim, muito, muito relevante. E se você, por algum motivo, ainda não se inscreveu na aula e-commerce do zero, cara, não perde tempo. Se inscreve, vai lá, acessa o link, é de graça. E não basta só se inscrever, né? Se comprometa a estar junto comigo aqui dia 22 de janeiro, às 20 horas. Vai ser ao vivo. E o conteúdo que eu vou entregar vai ser inédito e sensacional. Prometo, pode me cobrar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto